Boa tarde pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Os carros estão todos revelados, estamos oficialmente mais perto. Falta uma semana. É esta semana que vai entrar. É a semana de testes e depois, já no dia 2, temos a primeira corrida. Em 2024 eu vou para a minha quinta corrida, já fui a Portugal, a Espanha, mentira, a Portugal, a Monza, a Espanha e à Hungria. Ou seja, eu vou para a minha quinta corrida, como disse, agora em Emulo em 2024, e vou para a minha terceira corrida sozinha. Ao Grande Prémio de Portugal em Portimão eu fui sozinha e ao Grande Prémio de Espanha em Barcelona eu fui sozinha também. Obviamente que depois eu fiz lá Amigos em Espanha, as meninas espanholas que tanto me ajudaram, nomeadamente em termos de deslocação para o circuito, mas tecnicamente eu fui sozinha. Para o Grande Prémio de Monza eu fui com o meu primo e para o Grande Prémio de Hungria fui com mais 2 rapazes portugueses e claro com as minhas amigas espanholas também. E para a Imola eu vou mesmo sozinha. Não conheço ninguém, para já não conheço mesmo nenhum português, não conheço nenhuma amiga assim do Twitter que vá. Estou assim um bocadinho apreensiva, mas nada me detém. Eu vou a Imola e vou-me divertir muito. A verdade é que muita gente me pergunta ah, como é que é a tua experiência? Como é que é ir sozinha ao Grande Prémio? Eu pensei, olha, vou fazer um vídeo a falar. Escrevi aqui algumas dicas nas notas do telemóvel para vos dar. E é isso. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um gosto e vamos lá ao vídeo. Mas antes de começar digam-me ali nos comentários se vocês já foram a alguma corrida de Fórmula 1, MotoGP, de um outro tipo de esporto sozinhos. Como é que foi a vossa experiência? Diga-me aí nos comentários que também podem ter dicas que me ajudem a mim na minha próxima aventura. Isto tudo temos que ajudar uns aos outros, não é? Mas pronto, vamos lá às minhas dicas. E em primeiro lugar, apesar de ser cliché, porque é, a verdade é que nós temos de estar confortáveis em estarmos sozinhos. Por exemplo, vocês não me conhecem na vida real, não é? Alguns conhecem, obviamente. Mas eu sou a pessoa que gosto muito de falar. Sou, é verdade. Mas também sou um bocadinho introvertida para as pessoas que não me conheçam. E eu gosto muito do meu sossego, da minha paz, do meu sofá, do meu domingo à tarde a chover. Gosto muito. Não sou assim muito de sair e isso. Portanto, eu estou confortável em estar sozinha. Mas uma coisa é estar confortável em estar sozinha. Por exemplo, e tenho a minha família ao meu redor. Outra coisa é estar realmente sozinha. E é isso que acontece quando nós vamos para fora, nomeadamente para fora, para um grande prêmio. Eu já não estou a fazer muito sentido. Isto já começa bem este vídeo. Já sei onde é que eu queria chegar. Eu queria chegar aqui, por exemplo. Temos também de estar confortáveis em estar sozinhos num ambiente de deslocarmos para um outro país. Imaginem, eu não me lembro da minha primeira viagem que fiz sozinha. E não foi muito longe. Não foi. Foi quando eu vim do Interrail, nós ficámos todos no Porto. Mas eu tinha que vir para Faro. Portanto, fiz Porto-Faro, pela TAP, naquelas libelinhas, sozinha. Eu não me lembro que foi realmente a minha primeira viagem de avião sozinha. Foi tranquilo, tranquilo. Mas eu compreendo que há pessoas que podem sentir-se mais ansiosos por estarem sozinhas, ainda mais para viajarem de avião ou outro meio de transporte para um outro país. Isso pode causar ali alguma ansiedade. A mim, tranquilo. Ponho os meus fones, leio o meu livro, ouço a minha playlist. É perfeito. Mas isso é porque eu gosto realmente de estar sozinha. Gosto de ter esse tempo para mim. Portanto, não vejo isso como um obstáculo a ir para as corridas. Mas eu compreendo que para algumas pessoas fiquem ali um bocadinho ansiosas e raciosas de irem a um grande prémio. Por exemplo, ainda mais se for realmente a primeira experiência, o primeiro contacto com a Fórmula ao vivo, irem sozinho pode ser assim um bocadinho overwhelming. A primeira dica realmente pode ser muito básica. Porquê? Porque há pessoas que não suportam o silêncio, se bem que depois nas corridas, obviamente que não há silêncio, não é? Mas o processo de chegar lá é um processo um bocado solitário e há pessoas, obviamente, que não lidam bem com estarem sozinhas. Portanto, para ir tem que ir em grupo e eu compreendo. Mas não tenham medo, ok? Próxima dica. E a próxima dica é... Ah, esta também é importante. Não achar que por ir sozinha algum... Seja a Fórmula 1, seja uma corrida de outro desporto, seja a um concerto, seja ao cinema, seja ir jantar fora. Não é por irmos sozinhas ou sozinhas que não temos amigos. A gente tem amigos, não é? Podem ser poucos, poucos mas bons, mas nem todos gostam de ir às mesmas coisas. Eu, no meu grupo de amigos, tenho alguns sim que gostam de ver Fórmula 1, mas não iriam a um grande prémio de Fórmula 1. Não iriam. Mas, como eu disse, esta situação pode se transportar para outras realidades, como a ir a um concerto sozinha. Mas não é por isso que eu não tenho amigos. É, se calhar os meus amigos não gostam do estilo de música que eu ouço. E está tudo bem. Ainda bem que somos todos diferentes. Mas isso, por mais simples que seja, era importante dizer. A próxima dica é, como em qualquer situação, nós temos que planear muito bem, em termos de logística, de ir a um grande prémio. Ainda mais se formos sozinhos. Imaginem, vou dar agora o exemplo de, eu vou a Imola e chego na quarta-feira à noite. Noite-noite. Tipo, é de tal da noite. Eu não tenho muita experiência em andar de noite em Itália, ali em Bolonha, não é? Portanto, pode ser uma coisa que me causa algum tipo de medo, é verdade, é verdade. Por isso é que eu já andei a ver as linhas de autocarros, o táxi. Este voo às dez e tal da noite era a minha única solução. Se eu pudesse, obviamente que ia muito mais cedo para eu não ter que passar por esta situação de ir à noite na rua com a mala. Compreendo que pode ser uma situação perigosa e que pode também causar um obstáculo às pessoas que forem sozinhas. Por isso, há que planear muito bem esta questão da logística. Aqui não correu muito bem, mas fica... É uma dica que está escrito só no papel, pois na teoria é mais complicada, não é? Bem, eu chamei isto de dicas, mas não é bem dicas. Também não sei outro nome a dar, mas a próxima coisa é termos a consciência que os gastos podem ser superiores. Porque não há tantas coisas para dividir, imaginem. Alojamento. Obviamente, se nós formos com um grupo, ou seja, duas pessoas, três, quatro, nós podemos arranjar uma casa, uma AirBnB, ou dividirmos quarto e dividir os custos, não é? Agora, irmos sozinhas. Ou estamos confortáveis em dividir quartos, camaradas e isso, com outras pessoas. Para mim, é de boa. Eu fiz isso no Interrail e também quando fui à Irlanda. Mas, como eu já disse isso várias vezes, mas como eu levo computador, máquinas, não estou confortável em partilhar um espaço com pessoas que não conheço. Por isso, fica-me sempre muito mais caro alugar um quarto ou um hotel para uma pessoa. Os gastos são extremamente mais caros. A outra coisa que também fica muito mais caro ir sozinha é, obviamente, a deslocação para o circuito. Imaginem, se vocês quiserem alugar um táxi para vir embora, porque é mais fácil que apanhar os transportes públicos, como é o autocarro, ou se houver shuttles ou o comboio, se nós quisermos apanhar um táxi, uma pessoa é mais caro que quatro. Neste sentido, os custos são, obviamente, superiores indo sozinhos. Uma vantagem de irmos sozinhos, e para mim isto é uma vantagem, é termos maior flexibilidade nos nossos horários, andarmos sem pressas, andarmos ao nosso ritmo, não temos que esperar por ninguém. A única coisa que é uma desvantagem é, não temos ninguém para ir a... Nós vamos à casa bem e temos que levar tudo, não é? Não temos ninguém cá fora para segurar as nossas coisinhas, não é? Mas é muito mais fácil para nós explorarmos a pista. E imaginem, eu tinha até isto escrito no outro ponto, mas posso englobar aqui. Indo num grupo, nem todos partilham a mesma... E ainda bem, não todos partilhamos a mesma visão da Fórmula 1, imaginem. Eu tenho a sorte de ter ido a grandes prémios em que tivesse Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e post Super Cup. Às vezes não há, às vezes só há mesmo Fórmula 1, mas pronto. Tendo estas categorias todas, e se eu pago? Porque às vezes não cai, eu gosto de ver tudo. Também tenho interesse em ver as categorias de promoção. Mas há pessoas que não têm, e tudo bem. Mas o ponto que eu queria chegar é que nem todos temos esta mesma visão e gostos pela Fórmula 1. Portanto, depois temos que estar uns à espera dos outros. Eu quero ir de manhã, outros querem só ir à tarde. Por exemplo, há pessoas que só querem mesmo ver a qualificação e a corrida da Fórmula 1. Mas para mim, se eu pudesse, estava lá sempre às 8 da manhã para ver tudo. E nem todos somos assim. Indo sozinha, nós fazemos o nosso próprio horário. Andamos sem as amarras de ter que esperar por alguém. E assim andamos livres, leves e soltos. É isso, é isso. Eu também tenho aqui escrito que é muito mais fácil explorar a Fan Zone. Mas isso, na verdade, até pode não ser correto. Porque, por exemplo, a Fan Zone, eu adoro ir àquelas em que temos de tirar uma fotografia com os pilotos de lado. Assim eu trago uma prova física, não é? Que os ponho aqui numa moldura e vejo todos os dias. Mas eles têm outro tipo de desafios. Nomeadamente, imaginem, tirar os pneus. Eu nunca fiz isso. Porque nunca fui com um grupo. Mentira. Eu só fui com um grupo. Porque não queria até nós tirarmos... Éramos quatro. E tirámos uma foto... Éramos quatro? Éramos... Tirámos uma foto no pódio. Mas eu não fui àquela de tirar os pneus. Eu gostava bastante. Se bem que eu acho que não era capaz de segurar um pneu. Não tenho força. Força aqui de braços é zero. Mas eu gostava de ter feito isso. E porquê que eu não fiz? Já não me lembro. Já não me lembro. Já tive várias oportunidades. Mas as filas são sempre muito grandes. É isso. É isso. Mas pronto. Se nós formos com um grupo, nesse sentido, é mais fácil irmos e esperarmos. E não temos aquela vergonha de irmos fazer esse desafio sozinhos sem conhecer ninguém. Portanto, isto aqui de explorar a Fan Zone... É mentira. Se calhar até é melhor de estar em grupo. Passando à frente... Outra coisa é... E isto também devia ter dito logo no início. Nós nunca estamos realmente sozinhos. Podemos ir sozinhos às corridas. Mas estamos lá milhares de pessoas para a mesma coisa. Unidos pela mesma paixão. Isto soa muito básico. E na sequência daquilo que eu disse. Por estarmos lá todos para o mesmo. Pode ser mais fácil para socializar indo sozinho. Eu gosto sempre de meter conversa com as pessoas. Tenho essa facilidade e esse gosto. Porque hoje há sempre pessoas diferentes. Pessoas que apoiam outras equipas. São de outros sítios. Fazemos sempre amigos. Mas não há essa pressão. O que eu queria dizer é que não há essa pressão para socializar. Não há pressão para falar com ninguém. Depois, há aqui uma coisa. Se nós formos, por exemplo, para a General Admission. Para o boleto mais baralho que é o boleto de pião. Onde não há os lugares marcados. É muito mais fácil encontrar um bom sítio se formos só uma pessoa. Não é? É mais fácil encaixar uma pessoa do que um grupo. E por fim. Eu escrevi aqui uma coisa. Que é uma dica. Mas para qualquer grande prémio. É que temos uma boa Power Bank. E nos grandes prémios, por exemplo, italianos. Em que eles proíbem a entrada de Power Bank. Temos que ser mais espertos, não é? Escondê-la noutro sítio. E termos um bom acesso à internet. Porque indo sozinhos há sempre aquela coisa de ir sempre à internet. Ver o que é que as outras pessoas estão a fazer. Tirar fotos. Mais fotos. Tirar selfies. Portanto, temos que ter boa internet também para isso. Mais. Mas eu não escrevi mais. Não escrevi mais. Mas com certeza que meio de lembrar depois de fazer este vídeo. Mais dicas. Mas se isso acontecer, eu depois faço uma parte de dois. Mas pronto, pessoal. Era esta a partilha que eu queria fazer com vocês hoje. Dar-vos estas dicas para no futuro. Se vocês quiserem ir a um grande prémio. Sozinhos. Não tenham esse medo de... Sozinha. E agora não conheço ninguém. Não tenham esse medo. Com certeza que indo agora neste terceiro grande prémio sozinha. Vou aprender mais coisas. Mas tenha certeza de uma coisa. Eu não me vou sentir sozinha. Não vou. Não vou. Eu vou conhecer italianos. Vou fazer amigos tifosi. Porque é importante fazer amigos tifosi para o próximo ano. Já que o Hamilton vai para lá. A mensagem no fundo é. Sejam corajosos. E é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever ao canal. Deixarem gosto. E nós vemos para a semana. Adeus. Tchau. 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 Tchau.